Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bom, meus queridos, chegou a hora, o tão aguardado momento, queremos zerar, pela primeira vez, sim, é a primeira vez que eu zero esse jogo e eu vou tentar ir até o final. Não sei se eu vou conseguir aqui, mas a gente tenta, independente do que aconteça. Donkey Kong Country, do Super Nintendo, um dos jogos mais maravilhosos e mais difíceis que existem. Enfim, vamos ver no que vai dar isso aí, velho. Eu sinto que vai dar ruim, eu sinto que vai dar muito ruim, mas... Foda-se. A gente tenta na medida do possível, né? Acho que tá tocando a abertura de novo, entendi. Enfim, pra galera que tá assistindo isso aqui, eu tô em cal com uma galera aí e vai ser estilo a live do Super Mario World. Inclusive, deixou já até habilitar aqui. Ah, saiu da cal? Não, eu acabei de entrar. Acabei de entrar. GG, vamos lá então, bora começar. É, entendi que não pulou a abertura. Ok, agora pulou. Vamos lá. É, quem tá aí na cal ainda? Não sei. Você? Também não sei. Então tá, né? Não faço ideia. Eu, mas eu não sei se eu vou ficar muito, porque minhas costas tão doendo demais. Vixe, melhor. Vocês sabiam que eu nunca zerei o Donkey Kong Country, vocês da cal aí? É. Nunca zerei, velho. Nunca não. É a minha primeira vez. Mas eu já joguei pra caralho, mas eu nunca zerei. Eu demorava, eu demorei pra zerar porque o meu Nintendo, por algum motivo, ele não salvava. Nossa. Aí, quando eu zerei, teve que ser de uma vez só. Puta, eu não consigo jogar isso aqui sem lembrar do Donkey Kong.ez, tá ligado? Eu não cheguei a ver não. Nossa, vê, mano. Eu queira psicodélico ao extremo, velho. Bom, eu vou com o Diddy Kong, porque Diddy Kong é rei aqui no bagulho. Melhor personagem ever, velho. Nossa, eu acho que o único jogo da franquia que eu joguei foi aquele 3, que é tipo com o Dixie e aquele outro. Ah, o Dixie, a Dixie e o Diddy, né? Não, não é o Diddy. Não, não é o Diddy, não. É o bebê lá, né? É o grandão lá. É um Zacarias. É um Zacarias. É um Zacarias. Que bosta, velho. Sabe o que é irônico da franquia Donkey Kong? O quê? Os três jogos Donkey Kong Country tem o nome dele, mas ele só é o protagonista no primeiro. Nossa, é verdade. Ah, é sentido. Valeu aí pra galera que tá doando as coquinhas no chat. Vitei, Pamô. Eu acabei perdendo algumas coquinhas também. Muito obrigado, gente. Aqui eu lembro que tem algum detalhe aqui nas árvores, velho. Não sei se tá nessa fase. É aqui, será? Não. Cara, eu vou te dizer que eu prefiro o 2 e o 3 porque eu acho a Dixie roubada. Eu gostava da Dixie porque é mais fácil de jogar com ela. A Dixie é chiteira pra caralho. Aqui eu não consigo jogar com o DK, mano. Eu só jogo com o Diddy, mano. Porque o Diddy é rei. Peraí, uma coisa, ô Gabs. Na BGA, vocês vão fazer... Vídeo? Tráfico de BK? Ah, não sei. Depende do Puma. Eu pretendo. Opa. Puma, acho que foi no banheiro, né? Daqui a pouco ele volta aí. Aí ele já confira. Vamos botar no Boost. Ah, voltei. Como é bicho? Falaram do tráfico de BK e eu... É... Acho que eu... Se fosse tráfico de BK, seria sopa de Macaco. E sim, fazer Boost. Ah, não. Porque é fazer... Não, olha só. O que a gente ia dormir, né? O que a gente ia dormir, né? O que a gente ia dormir? O que a gente ia dormir? O que é Boost, Puma? Explica pras pessoas, pra galera xingar também, por favor. Explique aí. Ué, mas você não sabe o que é Boost? Não, pra galera saber o que é Boost. Mas a gente sabe, o pessoal aqui não sabe o que quer saber. É, porque eu quero que eles xingem também. E há quanto tempo você tá fazendo Boost? Fala isso, por favor. Há quanto tempo? É, na pedra. Cara, mano, Boost é simples... Ah, não, eu vou até que explicar mesmo, na real mesmo. Na realzera. Pode explicar. Por que vocês estão tão puto só por que eu tô fazendo isso? Porque Boost não é nem coisa pra se fazer. Entendi. Boost não é nem jogo, o quê? Boost não é jogo. Não, não é mesmo. Ok. Tá. O primeiro mundo, pelo menos, é fácil aqui no rolê, velho. É fácil, é uma... O engraçado... Não, ô Gabi, o Caju disse que ia dormir. O Caju disse que ia dormir. E até agora... Até agora não. Agora ele abriu o jogo Life is Strange. Ô miserável, que disse que ia dormir, né? Safado, vai dormir. Vai dormir um cacete. Não, eu não tô fazendo CrossFit, é Boost. Caralho, vocês estão confundindo. O que é CrossFit, velho? O Fabrício não sabe o que quer. Eu vou explicar, velho. O Boost, basicamente, é uma ajuda, uma colaboração que você faz entre outras pessoas pra, basicamente, conquistar troféu ou fazer as conquistas. Obrigado aí, Zero, pelo follow. Isso não, isso... Não é você, Zero. Isso geralmente... É o outro. Isso geralmente dá treta. É que que tem eu. Isso geralmente dá treta. É conta fake, não é o nome fake. Ah, caralho. Isso geralmente dá treta por causa que, tipo, meio que estraga o jogo. Só que, tipo, o jogo que eu tô fazendo isso, ele vai ter os servidores fechados dia 15. Então, o online já tá morto, tá ligado? Que é qual jogo? É o Twisted Metal de Play 3. Que vai ter os servidores online fechados dia 15. E, como eu quero pegar as conquistas dele, eu acho que o pessoal que quer também, então a gente tava fazendo. A gente ainda tá fazendo, na verdade. Eu já terminei, já. Eu já fiz tudo. É... Agora pode chegar os dois, mano. Falta só o pessoal, agora. Agora pode chegar os dois, mano. Valeu aí, Valmir, Lartes e Vitei. Obrigado pelas coquinhas, minha gente. Tamo junto. Valmir? Valmir parece o nome de cara que faz... é pedreiro, velho. Pô, mas você falou de Twisted Metal. Você... Você gosta de... De Vigilante? Gosto, adoro Vigilante. Tanto o Second Offense quanto o Primeiro. Apesar de ter jogado mais o Second. Mas eu adoro Vigilante. Nossa, essa fase. Puta que pariu. Mano, essa fase aqui foi a fase que mais marcou a minha infância jogando esse game, velho. Essa música aqui. Orgásmica pra caralho. Vocês até devem imaginar qual que eu tô falando aí. Da calma. Eu lembrava que eu... Eu jogava o Vigilante Second Offense. Eu não entendia nada de inglês na época. Eu não conseguia fazer as quests, cara. É muito complicado. Você entendeu o que você tem que fazer naquele jogo sem saber inglês. É verdade. Eu sei muito bem como é que é. Eu não terminava três campanhas ali porque eu não sabia inglês. Ô, Lucas. A gente vai na BGS na quinta-feira, mano. Provavelmente, se esse vídeo já estiver ocupado no YouTube, a gente já foi na BGS. Mas já que vocês estão vendo ao vivo, a gente vai na quinta-feira. Opa, acho que tem que descer primeiro. Cresce. Sobe. Impediu. Ah, só informando também pra caso alguém segue o canal do Crash. Teve vídeo lá hoje, tá? Hum, eu assisti. Eu vi você sendo trollado lá pelas Nitro na face do polar. Mas nos próximos vídeos eu morri bem menos. Eu joguei melhor. Poxa, tinha um balão aqui agora. Onde foi esse balão? Vocês viram um balão ali, né? Não, o balão tá na casa do irmão do Zero. Entendi. Foi do gado. Cadê o peixe? A piranha? Toma. Mas... Vocês falando sobre inglês e quests e tal, eu lembrei de um jogo que... Quando eu já conhecia um pouquinho de inglês... Valeu pelo falar, Fabrício. Mesmo assim, eu passei trabalho com ele porque era um inglês meio dificinho de pegar. Que era Tony Hawk 4 de Play 1, cara. Nossa. As questions tinham algumas gírias assim que... Ai, caralho. Não tinha Google que traduzia direito aquilo. Gente, algum de vocês lembra se eu mandei uma foto do... Nude, mandou. Com ketchup aqui? Não. Não sei, não vi isso não. Não, mas isso seria interessante. É, peculiar, pra dizer o mínimo. Você disse... Fiquei, tipo... Você disse... Peculiar. Você disse... É, deixa quieto, eu não vou puxar esse meme de novo. É, deixa quieto. Muito obrigado. Deixa eu falar. Ainda bem que eu penso duas vezes antes de falar. Às vezes. Agora continue, João Ines. Às vezes. João Ines. Ah, vai se foder, velho. Só porque eu fui me eleito, você fica me zoando aí. Você quis dizer a Portal de Notícias Interessante para a Vinda Íntima dos Celis Humanos. Exatamente. Obrigado, Tegê. De nada. Adoro. Enfim, valeu Pedro Henrique aí pela coquinha. Opa. Safado. Ah, é aqui que tem um atalho.ezé. Pera aí. Se você disse uma viadagem, o que que... Mas o Antônio não tá na calma. Não, pera aí. É, é o atalhozinho. Eu curto uma viadagem. Ai. Nooooh. O que que você tá fazendo, João? É minhas costas que tão doendo, cara. Isso não é... Isso não é... Isso não é gemido de prazer, não. É de dor. Ah, tá. Susto. No site de baixo a gente tinha uma posição chamada canguro perneto. O meu cu que não é. Canguro perneto. Ah, canguro perneto. Clássico canguro perneto. Mano, tá doendo. O meu cu que não é. Valeu aí, Rafael. Pelas coquinhas, purple out também. Muito obrigado. Tamo junto, meus queridos. Opa. Nossa, esses barris aqui são que fodem a minha vida nesse jogo inteiro. Ah. Não. Ah lá, já fodeu. Já fodeu com tudo. Não, tem que falar assim, pô. Agora. Não morre. Não morre. Morre sim, morre sim, morre sim. Não, para, puma. Não morre sim. Para, puma. Até porque ele tá chegando. Não, não tá chegando. Tem ninguém chegando. Nossa, não tá chegando sim. Puma, namorado. Eu preciso de um reclamo de PDF pedido. Essa voltou do livro. Essa voltou do livro. Não vai morrer. Essa é old, hein. Essa é old. É só para ressuscitar um pouquinho. Mas eu não vou ficar usando não. Obrigado, Laertes. Darkness, Blood e Alcarente. Valeu, velho. Obrigado, Aécio. É, nesse caso, vai errar, meu. Chega aí, sapão no cu. Chega aí. Ratão. Ei, o que foi? O que o Aécio fez para você? Te deu farinha? Oh, meu. Cara, eu falei que ele tá farinha que ele me deixou só o pó. Calá, moleque. Primeiro mundo terminado. GG, mano. Ah, meu Deus. O mundo dos dinossauros. E hoje não é quinto. Dinossauro. Ah, mano, eu não aguento mais a palavra dinossauro, mano. Tá bom, então. Ah, porque eu sei lá, meu. Não, é por causa do artigo. Meu Deus. Tá escrevendo um artigo sobre dinossauro. Artigo 32 barra 40. Não, tô escrevendo um artigo sobre a família dinossauro. Banana enorme, cara. Hum, banana grande gostosa. Então deixa eu ver qual a tua reação a essa imagem que eu vou mandar no servidor. Nossa, toma muito no seu cu. Deixa eu ver. Ah, ele vai mandar Marina Silva. Ah, achei o Guinness. Pronto. GG. Eu adoraria fazer isso, mas não, cara. Deixa eu ver. Achei o Guinness. Agora é só ir embora com ele aqui. Achei o Guinness aqui, ó. Valeu aí, TG, Rafael, Marcelo, Igin, Akutsu e Juregu do Gabs. Muito obrigado, gente. É, Iacutu, é isso aí. Eu não falei Iacutu, eu falei Iacutu. Você falou Iacutu. Falei? Nossa, até cuspi. Falei. Esse sapo devia matar no toque, porque ele é todo coloridão. Ele com certeza é um sapo venenoso. É, ele tem cara mesmo. Eu matei. Eu matei. Pelo menos ele mata os uns que estão da Dengue, tá ligado? Ah, bônus. Esse bônus é foda. Que que é isso? Aquelas varejeiras todas arrombadas. Eu não sei. Varejeira também, mano. Sabe o que é pior? Hoje entrou duas varejeiras no meu quarto. Nossa. Que agonia, velho. Você matou? Nossa, obrigado aí, Fox.exe.juregu. Valeu, manos. Mas, pô, e a varejeira? Ela ficou puta com você? Pode vir, puta que eu mato essa maldita. E a abelha? Você mata? Não, a abelha é você. Não, a vespa tem que ser eu. Eu que odeio vespa e marimbondo. Você é o marimbondo. Mas você já matou a varejeira. Você já ficou com muitas mortes, velho. Eu tô imaginando. Não, gente. Você mata a vespa mandarina, então. E mata a vespa, cara. Ai, peguei quatro, Jogê. Peguei quatro vidinhas. Tá lá. O que que é, ô Malta? Mano, você já tentou matar uma abelha em live. E não deu muito certo. Você pegou o veneno e espirrou na sua própria casa. Ah, é? Nossa, é verdade. Nem lembrava disso. Caralho, em live? Eu me lembro disso. Olha, tem uma abelha aqui. Peraí, vou pegar o veneno. Aí tu pegou o veneno, apertou. Aí você... Ai, veio no meu olho. Saiu no meu olho, mano. O Gabesposa se matou com o veneno de abelha, mano. Em minha defesa, não era veneno de abelha. Era de bichos no geral. Eu sou um bicho, logo serviu. Veneno de bicho? Foi que eu entendi também. Não, bicho. Não, Sgade. Eu não disse Sgade. Eu disse bicho. Opa, aqui tem atalhozinho. Se atentem a esse atalho. Aprendi com o Dominix, hein? Para de ripon. Aprendi com... Não, 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 não. Fiz errado. Fiz errado, fiz errado. Não era pra fazer isso. Eu aprendi com o Dominix com o dono de comando do bot. Vou falar pra vocês que essa, pra mim, é a pior fase do jogo. O pior estilo de fase. De longe. É, essa tudo cai? É, uma bosta isso aqui. Para de ripon! Eu que eu não tô fazendo nada. Eu tô fazendo boost, mano. Deixa eu fazer bunda. Eu não tô fazendo bunda. Eu não tô fazendo nada, eu tô fazendo boost. É, deixa no meu boost aqui. Ah, mas boost aqui é o jogo. Ah, não mesmo. Eu não conheço um jogo que se chama boost. Aê, caralho. Consegui, peguei o atalho. Ó, atalhozinho pra vocês. É, não, acho que tá em vez. É que é só pular dos tu, então. Pronto. Boost parece o nome de algum jogo gratuito que tu baixa na Play Store, tipo Super Boost. Alguma coisa. O pior que tem. Boa noite aí, Gabriel. Valeu, Firefox pela coquinha, mano. Deixa eu... Ah, filha da puta, mano. Tá, Play Store, boost. Eu vou ter o resultado lá. Mas não escreve do jeito aloprado, escreve do jeito certo. Boost. Ah! Ai. Ai. Você pra que eu peguei esse pneu aqui, escroto? É pra fazer crossfit. Aff, é malé. Lego Boost. Nooo. Eu vou fazer Boost de Lego. Eu vou fazer bunda. Olha aí, ó. Olha aí, ó, Gabs. Abeliona aí. É, essa abelha escrota. Eu tenho a agonia do barulho que essa abelha faz, mano. Pega ela. Não, ela me pegou, filho da puta. Taca veneno, taca veneno, né? Obrigado, Valmyr, Larapio Nerd, Matheus e Cuca Beludo. Hum, o quê? Chamou o seu exército de mosquitos pra pegar a abelha. Não dá, eles tão dormindo agora. Ah, tá. Ah, então chama a Preta que eu quero falar com ela. Não, a Preta já tá roncando já. Nem começa com chama a Preta, filha da mãe! Não, não, não. Não, não, chama a Preta aí, Gabs. Não, não posso chamar a Preta. Joga a Gecko, joga. Joga a Gecko. Eu vou spamar isso aí até você jogar, você tá fudido. Não, você também, pô. Pode jogar Luna Game aí e para de frescura. Mas Luna Game nem é jogo. Não, pera. Sabia que você falou isso. Gusto também, não. Não, eu prezo o meu PC, eu não vou jogar isso, não. Não, Luna Game não foda o seu PC, não. Só um pouquinho, não faz nada. Só bem, só bem, ponto exemplo. Não, não fode o seu PC, fode você. Fode você, não o seu PC. As duas coisas, na verdade. Ai, que delineio. Opa, eu ouvi a foto da experiência. O esquema é você. Então, vai causar prazer a você e ao seu PC. Valeu, Spyder Gamer, pela coquinha aí, mano. Ah, esse pneu eu lembro que eu tenho que levar. Ah, tem checkpoint aqui. Beleza. Esse pneu que eu tenho que levar. Não, 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 não. Não, 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 não. A Moon.TZ deu merda aqui, velho. Não deu pra fazer. Deu muita merda, velho. O cara roubou o Moon.TZ. Muita merda. Não, é que o cara perguntou se o Gabs fez Moon.TZ aqui, mas não deu merda. Eu tentei, mas deu muito ruim por causa do nome e por causa do assunto do jogo. Era muito pesado pra plataforma. Eu só digo uma coisa. Mamonas. Entendi. Mamonas. Cabeça de Bagri 2? Mamonas de pijama. Cê, duas. O que o Mamonas tem a ver com isso, TG? Momo. Mona. Ma. Mona. Vou pegar o Guinness de novo aqui. Pronto. O bom do Guinness é que ele pode matar esses pernilongas pinhudo e as varejeiras que vão pra casa do cacete. O bom do Guinness. A varejeira pode matar, não. Quem entrou aí? O bote. Ah, que barulho irritante. O que? O da Vespa ou o da varejeira? Ai, que barulho tomando o cu, velho. Cara, eu tô com vontade de dar um tapa na minha própria orelha, cara. O meu tá mutado, então, VG. Eu também. Nossa, mano, deu dor na minha orelha. Opa, acho que eu tô quase terminando com o Guinness aqui, hein. Vou terminar com ele. Nossa, parece que eu falei de namoro, não. Vou terminar fácil com ele, caralho. Gabi fazendo o Cherry too much na live. Tadinho do Guinness, ele é um bom partido. Por que você vai terminar com ele? A rola que é um bom partido. É o tipo... Aquela barbicha seduzente dele. Você chupa? Opa, vambora. O partido do Guinness é o... É o PGD. O partido do jogo é o T-10. O que? Bicho, essa fase é foda, mano. Nossa senhora. Mano, o que que eu vou fazendo nessa fase? Essa pra mim é uma das fases que eu mais tenho medo no jogo. Porque se... O que foi que vocês tão rindo? Olha! Não, isso não foi uma risada. Isso foi uma imitação de Chewbacca. É. O Puma, ele faz isso. Quando ele tenta segurar a risada, não consegue. Ele dá uma Chewbacada aí. O Puma começa a imitar um pombo. Começa a imitar um pombo. Desde quando o Puma faz... Ah, tá. Entendi. E de neve, lembro, na região do Uplo Aventuras também. Para, Puma! Filha da puta! O engraçado é que quanto mais você pede pro Puma parar, mais ele continua. É, porque ele é um ano, sei lá, bicho. Eu tô me lembrando hoje, eu fiz a prova lá do Photoshop. Para, Puma! Eu tô me chamando os arquivos lá. Carrão, estragão, fechão. Ah, isso aí é coisa de zero. Isso é coisa de zero. Muito obrigado, Puma. Parabéns. Parabéns pra você. Você me fez morrer. Parabéns. Eu fico lembrando do Gid falando do Vão. O Vão? É, que nem eu digo. O Vão entre as duas nádegas é... O cu. E a gente que falava que a bunda era dois conjuntos e uma banda no meio. Que? Que papo é esse, véi? Que papo é esse, véi? Que papo é esse, mano? Ah, mano. Se vocês ouvirem Homem Cueca lá do Chuchu Beleza, vocês vão entender. Chuchu, velho, velho, velho. Oh, mano. Homem Cueca. Nossa. Homem Cueca, velho. Homem Cueca é o que que tem? O que que tem o super-homem? Nossa. Não é, mano. Vocês não conhecem o Homem Cueca, mano? O Homem Cueca é clássico das rádios. Conhece, pô. Ele tem fraqueza kriptonita. Grande Homem Cueca. O Homem Cueca tem fraqueza kriptopica. Entendi. Eu achei que o Puma tava se referindo. Eu tenho um filme de animação infantil que lançou. Eu não sei se foi esse ano ou ano passado, que é tipo isso, cara. Super Cueca, uma coisa assim. Não, é o Homem Super Cueca, eu não sei, alguma coisa assim. É, eu achei que tava nem se referindo a isso. Eu fiquei totalmente da funk boiando aqui. O Homem Cueca era um quadro da Rádio Mix, mano. E era junto com o Doutor Pimpolho, mano. Ah, tá. A Rádio, tá. Doutor Pimpolho. É por isso eu não conheço. Você tá se dentro de... Esse nome também não é esse aí, Doutor Pimpolho. Valeu, Juzoi e Larapio, tamo junto. Nossa, que porra é essa, velho? Ih, ele foi até pra TV, ele foi até pra TV o Homem Cueca. O TBS fez uma série animada dele. Que porra é essa, o que? Você entrou no canal do Sgate? Quem der, né? Aconteceu um bagulho mais bizarro, nem sei o que foi isso. Mas, foda-se, vambora. O Rukuma, você não tá falando do Capitão Cueca? Não, não é ele não, é o Homem Cueca mesmo. Peraí, existe o Super Cueca, o Capitão, a Cueca e o Homem Cueca. Ah, tá mal. Existe. Cara, tem um monte de cueca, né? É que existe, é tudo isso. É muita cueca pra propor, não, pera. Existe também o cara, também existe o que é o metade cara e o metade alho. Caralho! Eu procurei o Homem. Ai, meu Deus. Não. Ai, meu caralho. Não. Obrigado aí, Larapio e Matheus, valeu pelas goquinhas. Não vou nem comentar o que eu acabei de ouvir. Na moral, a minha reação pra essa piada é essa aqui. Ah, a pomba. Tá no pole em cima pra pegar a pomba nenhuma. Caralho! 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 Nossa, mano, eu achei que eu conheci o Homem Cueca, porque o Homem Cueca é clássico. Eu lembro dele, mas eu não lembro, tipo, como eram os quadros, né? Eu lembro dele. Mas o Dr. Priboli não é estranho, não. Esse episódio era que o cara, acho que perdia um instrumento ou alguma coisa que precisava de um músculo na banda. Ah, não! Mentira! Ele precisava de um conjunto, né? Porque ele era baterista, uma coisa assim. Aí o cara falou, então, aí ele parava de um conjunto, que era tipo, aí mandou uma bunda, que era dois conjuntos e uma banda no meio, alguma coisa. Cara, essa imagem que o Tejir mandou, eu só vou dar uma reação e me digam se não... Sim, é isso aí. Genial, é o que eu acabei de falar. É isso aí. Essa é a versão antiga, que isso virou desenho na TBS, o Homem Cueca. Não tem filme? Eita, porra! Olha o sapo! Olha o sapo tendo um orgasmo aí, velho! Não, o filme... O filme é outra coisa, não tem nada a ver. Mas essa arte aí eu vi já. Entendi! Essa arte é o... Toma tá, fuck this! Valeu aí pelo sub, Eric e Renan. Vocês viram isso que aconteceu, velho? O sapo tá se divertindo com a cobra! Hummm... A Perereca tá junto com a cobra e eles tão curtindo o rolê. Ai, não! Não, Perereca! Perereca fugiu, velho. Tem algumas que são agressivas, elas morrem... Ela deve ser lésbica! Ai, meu Deus! Quem disse? Eu lembrei da música da Perereca Suicida. Perereca Suicida? Que porra é essa? Isso me lembrou o Rafinha Bastos quando fez o prato dele pro Masterchef da zoeira, que ele falou que era calabresa suicida. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro disso. A galera não se aguentou de rir, velho. Valeu aí lá rápido. Nem ele se aguentou de rir, velho. Também é calabresa suicida. É uma pizza com a calabresa em cima, assim, em pé. Ele, ele, ele... Não, tipo assim, eu vou explicar aqui como é que é. Tipo, ele... Os jurados lá do Masterchef, tipo, pediram pra ele apresentar o prato, ele ficou tendo desculpinha. Eu deixei com o entregador de pizza, ele... É só um minuto. Aí eu... É, você trouxe troco, ele... Você não pediu troco. Mas eu pedi pra você trazer troco. Aí ele deixou a pizza. Esse é o seu prato. Sim. Aí até a Paula falou. Nossa, até a caixa você fez? Sim, eu fiz a caixa. É muito bom esse vídeo. Aí detonaram... Aí detonaram o prato lá e falou. Ó, quer saber? Faz assim. Pega os ingredientes dessa pizza e faz algo em um... Você tem 10 segundos. Aí ele pegou duas fatias, deixou de pé e botou uma embaixo e colocou uma calabresinha em cima. Eu tenho que deixar a foto disso. Aí ele falou. Qual que é o nosso prato? Se chama calabresa suicida. Aí... Aí ele, por que tem esse nome? Por que você tem que se suicidar pra comer? A Line começou a rir que ele é um doente, velho. É muito bom o Rafinha rindo, velho. O Henrique, o Fogassa falou. Você é um mentiroso. Você é um bosta, rapaz. O Fogassa detona. O Chufo Fogassa começando a xingar ele é muito bom, velho. Eu sou melhor. É o Rafinha rindo, velho. Eu só conseguia parar, mano. Ai, caralho. Agora eu fiquei com fome. Obrigado, pô. Valeu. Taca uma pedra na mãe aqui lá na garanha. Desgraçado. Esse vídeo do Rafinha é muito bom, velho. Ô, Zerão, tua senpai tá te chamando. Senpai. Ah, tem que escrever Kong aqui, velho. Eu sou idiota. Puma. É isso aí, né? Ah, meu cristo. É isso mesmo. Isso. A calabria da minha vida. Ah, não. A calabria da minha vida. 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 Meu Deus. O melhor é o Rafinha. Ele não consegue parar. Você é uma lente de uma câmera pra ele tá te desfocando? Ai, grosso. Ah, não sei. Tá chamando o Caju pra cara. Eu sei. Aí, ó. Aí, Zerão. Eu não. Eu não. Na falta do Caju, alguém tem que substituir o lugar dele, né? É verdade. Faz sentido. É verdade, é verdade. Ah, mano. Tem um... Substituto. Substituto já tem um monte então, velho. Oh, demônio. Mano, o TG. Nesse daí, mano. Tá no pior prato. Não. Não, mano. O melhor disso tudo, sabe o que que é, velho? Quem que tu foi? É o Marco Luke. É o Marco Luke fazendo um X Salada Bacon. Só que tipo, ele deixou aberto o X Salada Bacon. Opa. Você disse X Salada. Opa. Aff, mano. X Salada Bacon deve ser que nem o açaí vegano, né? Entendi. Como, velho? Não sei, mas existe num lugar aí um açaí vegano. Wtf. Aí, velho. Aí, velho. Ah! Algames. Oi. Isso é tipo pasta desktop no parácio de gravar. Eu tenho... Eu tenho uma curiosidade de perguntar se você vai tirar uma foto com o Xota na cama na BGS, velho. Com quem? Desculpe, desculpe. Com quem? Com quem? Quem, velho? Você vai tirar uma foto com o Xota na cama? Xota de quem, velho? É o nome do cara, velho. É o Xota na cama, velho. Cara, não. É zoeira. É zoeira. Os caras... Os caras, os caras, eu não sei se eles são zoeiro ou se perceberam o nome do cara. Uma coisa. Xota na cama. Vai tomar no cu, research. Pode ir procurando esse projeto comunhado, é verdade, Gaby. É verdade, não é mentira. Tem um cara que vem na BGS lá do... Que trabalha em games e o nome dele é esse, Xota na cama. Eu vou escrever aqui no chat como é que se diz E o meu amigo se orgulha de ter tirado uma foto com o Xota na cama, velho Ah, mano Ele já tirou uma foto, velho Nada você vem perguntar se eu vim tirar foto com o Xota na cama, não vai ser problema Ué, mano, vai que você é fã do Xota na cama, sei lá Essa live não vai ser, moleque É que você tá pensando merda, velho Não é lógico, você vem falar de Xota na cama do nada no meio da live Mas é um, caralho, é um atista musical, caralho Vai, tem até um vídeo aqui, ó Tem até um vídeo aqui, ó Ele deve cantar de microfone Vou gravar um álbum com ele, vou gravar um álbum Tem aqui, ó, Xota na cama está confirmado na BGS2008, velho